Fala galera, Rafael Manezes de volta para mais um Extracampo, assunto delicado desta vez, rombo nas contas do Fluminense. Depois da vinheta você vai entender. Estou de volta pessoal, para a gente começar a debater esse tema que tem sido muito relevante nas últimas semanas, especialmente agora após o resultado que o Fluminense divulgou no seu site oficial, o balancete do último trimestre. Na verdade em 2019 já foram dois trimestres com os balancetes divulgados e os números são muito ruins quando o assunto é social barra esportes olímpicos. Você reparou que o título desse programa é Esportes Olímpicos Independência ou Morte? E aí eu vou explicar porque nós pensamos nesse título, porque os resultados estão mostrando que especialmente o social e os esportes olímpicos, por não serem independentes ao futebol, ou melhor, o futebol não ser independente aos esportes olímpicos, tem gerado uma catástrofe aos cofres do Fluminense, especialmente ao futebol, que é a nossa razão de existir. A gente foi fundado em 1902 como Futebol Clube, o Fluminense Futebol Clube, lá pelos ingleses. Nosso nome inclusive é em inglês, né? E ao longo dos anos, a partir do século passado ainda, nós começamos a ter modalidades olímpicas, hoje nós temos 12, são elas vôlei, basquete, futebol americano, não necessariamente olímpico, mas faz parte do social, do quadro dos esportes olímpicos do Fluminense, futebol de mesa, ginástica artística, judô, natação, nado artístico, palo aquático, tênis, tênis de mesa e o tiro esportivo. Nos últimos balancetes, como a gente acabou de informar, o prejuízo tem sido muito grande. E isso levou, inclusive, ao ex-candidato à presidência do Fluminense nas últimas eleições, o Marcelo Souto, ele é conselheiro, né? E ele levantou um requerimento ao conselho, onde ele precisa de 30 assinaturas e que o projeto dele é o pedido de suspensão dos esportes olímpicos do Fluminense. Ele divulgou, inclusive, no Twitter pessoal dele, um vídeo bem forte, por sinal, e nesse vídeo ele informa os déficits de 2015 a 2018. Eu tenho aqui os números, em 2015 foi um déficit de 14 milhões de reais nos esportes olímpicos social. Em 2016, 17 milhões. Em 2017, 7 milhões de reais. Em 2018, 11 milhões de reais. E ele, inclusive, informou que em 2019 já estaria num déficit de 15 milhões, mas na verdade é mais do que isso. Eu levantei agora os dois balancetes do primeiro trimestre e do segundo trimestre nós vamos deixar o link na descrição desse vídeo para você analisar os dois balancetes e estar disponível também no site oficial do Fluminense. Inclusive, essa matéria do Marcelo Souto, que nós disponibilizamos com exclusividade, uma matéria do Leandro Dias aqui no Netflix. O link também vai estar aqui na descrição desse vídeo, onde ele fez esse requerimento pedindo a suspensão dos esportes olímpicos. E aí, analisando os dois últimos balancetes do primeiro e segundo trimestre de 2019, a gente tem números muito preocupantes. As receitas do patrimonial e social no primeiro trimestre do ano, ou seja, janeiro, fevereiro, março e abril, foi de 4 bilhões e 20 mil reais. Já o custo, as despesas com o Departamento Social e demais esportes, que são eles os olímpicos, todos esses que nós citamos agora, foi uma despesa de 8 milhões e 992 mil reais, quase 9 milhões de reais. Isso dá um déficit de quase 5 milhões de reais apenas nos quatro primeiros meses do ano, de 2019. Já no segundo balancete do segundo trimestre do ano, maio, junho, julho e agosto, o salto nas despesas é absurdo. As receitas patrimoniais com o social foi de 7 milhões e 219 mil reais. Os custos do Departamento Social e demais esportes foram de 22 milhões e 305 mil reais. Um aumento muito grande de despesas do primeiro para o segundo período, que teve o balancete informado. E isso gerou mais 15 milhões de déficits, totalizando pelo menos 20 milhões no vermelho, apenas com esportes olímpicos e social. Na última semana, eu gravei um vídeo aqui para o Extracampo, propondo ao Fluminense ter um novo CNPJ e transformar o futebol do Fluminense num clube empresa, onde esse clube empresa teria as suas despesas e receitas separadas do social, preservando, obviamente, a nossa marca Fluminense, que isso não pode ser perdido nunca. Esse é o maior patrimônio do clube, junto com a sua torcida, é a sua marca, é o seu escudo. Para que, dessa forma, a gente conseguisse dar independência ao futebol, voltando, repetindo, que é a nossa razão de viver, para que a gente possa dar autonomia às outras atividades. A gente tem tido uma dificuldade muito grande de conseguir patrocinadores e investidores para o futebol, que é o nosso carro-chefe. Sempre foi e deveria ser. Com a independência do futebol, as outras atividades, essas 12, além do social, do clube mesmo, do clube de bairro, digamos assim, precisariam ter autossuficiência para bancar as suas próprias atividades. Porque o que acontece hoje é que as receitas do futebol são encaminhadas para essas outras atividades, aos demais esportes, para poder pagar essa conta e fechar essa conta, que já não fecha, mesmo com o dinheiro do futebol. Porque a gente não tem conseguido gerar muita receita para o futebol. A gente está sem um patrocinador master, de verdade, desde a saída da Unimed. Porque os outros que entraram deram calote no Fluminense. Então, eu não estou aqui pedindo o encerramento dos esportes olímpicos. Eu estou pedindo independência. É o que eu coloquei no título desse vídeo. Independência ou morte. Se o futebol do Fluminense não for totalmente independente, vou deixar aqui no card, aqui em cima, o link. Você pode clicar aqui. Quando terminar esse vídeo que você está assistindo, você vai ser direcionado para o Fluminense S.A., que é esse vídeo que nós gravamos o último do Extracampo. Se o Fluminense não conseguir se desassociar do social esportes olímpicos, é morte. O Fluminense vai acabar. Não vou entrar no mérito do Clube Empresa agora. Está tudo muito bem detalhado nesse vídeo que nós colocamos aqui em cima. Mas a gente precisa dessa independência. A tendência é que a cada ano o buraco dos esportes olímpicos aumente. E como eu estava falando, se a gente não tem capacidade de gerar investimentos para o futebol, da forma que o Fluminense é hoje político, com conselho deliberativo, com cadeiras no conselho, que inclusive os esportes olímpicos são muito engajados politicamente, a gente sabe que o que definiu as últimas eleições, pelo menos as 10 últimas eleições do Fluminense, são esportes olímpicos. Orcades, Peter, Abade, agora com o Mário também, que tinha o apoio e tem o apoio dos esportes olímpicos. Então, a gente sabe muito bem que os esportes olímpicos têm uma força muito forte na política do clube, que é o que define os rumos do Fluminense. E isso precisa acabar. A política com o futebol não pode existir mais, senão a gente corre o risco de não existir. Então, se esses esportes não tiverem a capacidade de serem autossuficientes, se o vôleibol do Fluminense não tem condições de conseguir um patrocinador, um investidor, um aporte financeiro, conquistar premiações, títulos o suficiente para se manter, o futebol não tem que bancar. Uma proposta do Mário foi dividir os centros de custo. Que também tem que ser feita a mesma coisa com os centros de receita. Porque da forma que é hoje, mesmo que esse centro de custo dos esportes olímpicos se forem divididos, separados, se eles não tiverem condições de se bancar, por conta da força dos esportes olímpicos, é provável que esse esporte não saia do clube, não deixe de existir. E da mesma forma, o futebol ainda acabe tendo que bancar, porque a conta tem que fechar. Senão pode ficar no vermelho. Você tem que pagar fornecedor, você tem que pagar atleta, você tem que pagar despesas, deslocamento, competição. A receita principal do clube não vai deixar esse centro de custo. Esse centro de custo vai ficar no vermelho, vai ficar devendo ao próprio Fluminense. Então, se essas atividades não têm condições de se manter, precisam realmente deixar de existir. A gente não tem outra saída. A gente tem uma média de 15 a 16 mil sócios ativos. Sócios futebol. São aqueles que colocam o seu suado dinheiro para poder ir para a arquibancada assistir os jogos de futebol do Fluminense. Poucas vezes, eu até te faço uma pergunta, você pode colocar aí no seu comentário, dessas atividades dos esportes olímpicos, quantas vezes você foi assistir? Eu, particularmente, fui uma vez ver um jogo de futebol americano, uma vez um futebol e uma vez um jogo de basquete. Recente agora, que a gente não conseguiu nem se classificar para o NBB. A nossa razão de ser é o futebol e todo o torcedor do Fluminense vai para assistir o futebol e se associa para o futebol. E hoje nós temos 15 a 16 mil sócios, inclusive teve uma campanha da torcida agora, que engajou muita gente, muita gente se associou. Mas esse cenário também dificulta. Tem gente que não quer ser sócia do Fluminense porque não quer que o seu dinheiro, que deveria ser destinado a futebol, pague a folha salarial do vôleibol, por exemplo. Então, é de extrema necessidade essa independência do futebol aos esportes olímpicos para que o Fluminense volte a crescer. Com a quantidade de sócios que nós temos hoje, a gente deve gerar no máximo 1 milhão de reais por mês, ou um pouco mais do que isso. Se você levar em consideração que nós temos 16 mil sócios ativos, se o ticket médio, ou seja, nós temos planos de 35, 75 reais, mais de 100 reais, se o ticket médio for de uns 50 reais, mais ou menos, deve dar isso aí, 800 mil, 1 milhão de reais por mês com sócio futebol. Ainda é muito pouco. Então, a proposta que eu tenho é essa, vocês já sabem, isso não reflete a opinião do NetFlow, a opinião do Rafael Menezes, que apresenta esse quadro, o extracampo no nosso canal. Eu acho que a gente precisa realmente se livrar, entre aspas, dos esportes olímpicos, ou seja, eu não estou pedindo aqui para acabar amanhã, fechar as portas lá, interdita social, nada disso, mas independência do futebol para o social esportes olímpicos, porque senão a gente vai quebrar. A razão do Fluminense desistir, que é o futebol, vai quebrar. Deixa aqui a sua opinião também, é muito importante para a gente que você comente, e não só para a gente, mas também para o clube, que sirva de termômetro para a gestão do Fluminense, a administração entender o que que passa na cabeça do torcedor. Eu acho que isso pode partir mais também do clube, entender se aquelas modalidades são de realmente importância do torcedor, não necessariamente só do sócio que frequenta o clube nas laranjeiras, mas aquele que está lá, viajando para ver o Fluminense, dormindo na fila para comprar ingresso, tirando dinheiro daqui e dali para poder conseguir se deslocar e ver um jogo do Fluminense. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, aquela curtida, é importante para a gente também levar esse produto para o máximo de tricolores possíveis, para que a gente possa promover esse debate e ajudar o Fluminense nessa caminhada. Um grande abraço, saudações tricolores e até a próxima!